Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez, trazendo aqui pra vocês a atualização de Naruto Jedi Cristal V2, galera. Sim, o Jedi lançou a atualização de Naruto Cristal, então antes de começar o vídeo, deixe seu like, se dê meu motivo e tá trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, tô postando dois vídeos por dia, uma hora da tarde e seis horas da noite pra você perder nenhum conteúdo. E beleza, vamos tá mostrando aí a Adon, o download da Adon tá na descrição junto com um tutorial de combate a Adon e tem uma playlist com mais de 70 Adon aí pra vocês, galera. Galera, o legal dessa atualização é que é uma atualização mais focada pra Jutsus, galera. Sim, a Jedi nunca focou muito em Jutsus, sempre quem focou mais em Jutsu foi a Stormy e essa atualização é especial pra Jutsu, galera. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês ela. Rapaziada, uma coisa que chegou também é isso daqui, ó, olhos normais, itens imóveis, não podem ser movidos, sempre carregue com você, use para abrir seu menu, blá, 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 blá. Tá, eu não sei pra que serve isso, tá, mas vem com as mesmas coisinhas aqui, lá, me tal, 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 científico e etc. Mas, galera, eu não vou tá mostrando tudo da Adon, tá ligado? Porque a Adon é muito grande, eu vou tá mostrando apenas o que chegou pro vídeo não ficar muito longo, beleza? Pronto, galera, eu vou tá mostrando aqui pra vocês os Jutsus, galera. Alguns Jutsus chegaram aqui, eu não sei se eu vou tá conseguindo usar sem modo, mas eu vou tá tentando usar sem modo. Primeiramente, esse aqui é o Shidori, galera, eu não sei se é clicando, é, provavelmente deve ser batendo, porque você pode tá vendo tá aqui Shidori e 15 de dano. Então, vamos testar, né, vamos ver, um dano aqui normal, tal, vamos mudar com o Shidori. É, é, é o Shidori 15 de dano. E aqui tem o Shidori Onix, galera, dá 20 de dano, não é também Jutsu, bem de boa, então vamos mudar. É, e o Shidori Onix, galera, já foi o Shidori Onix. Esse aqui, o que que é? Esse aqui é o estilo terra, galera, eu não sei se é clicando. Ah, eu cliquei. Eita, preula! Nossa senhora, eu criei um negócio aqui muito grande, eu tô com medo de eu ter perdido meus baús, galera. Nossa, eu criei uma parada muito grande e provavelmente eu perdi meus baús, galera. Ufa, não, perdi meus baús, os baús tão aqui, mas cara, esse Jutsu aqui criou isso. Nossa, eu acho que é mais pra fugir, galera. Então esse Jutsu aqui, que é o estilo terra e pilar de terra, eu acho que é mais pra fugir, beleza. Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês outro Jutsu, que é esse Jutsu aqui. Qual o nome desse Jutsu? É Onda de Verdade, galera, Onda de Verdade. Então vamos tá usando o Jutsu Onda de Verdade e... Ué, então eu me mato, então. Onda de Verdade serve pra você se matar. Então você tá, tipo, de boa na sua vida, você vai e pum, você se mata, é isso. Então, Onda de Verdade serve pra isso. Tá, beleza. Então quando tá carregando, vamos tá mostrando outros daqui. Esse aqui é o estilo fogo. É, estilo fogo, Jutsu Bola de Fogo. Tá, é o Bola de Fogo, é. Bola de Fogo bem naturalzão, galera. Bola de Fogo sendo Bola de Fogo. Ainda não entendi esse daqui, galera. Eu queria realmente entender esse daqui. Não sei por que falhou, tal, mas... Vamos lá, tentar jogar, tipo... Ah, ele joga... Ah... Provavelmente eu joguei em mim mesmo. Ele joga um baguizão gigante, galera. Caraca, mano. Tá, é isso aqui, ó. Bola de Fogo, vamos ver se tem movimento de mão. Ah, tem movimento de mão. E você consegue ficar segurando? É, você consegue ficar segurando, galera. Olha aqui, ó. Você consegue ficar segurando a Bola de Fogo. Caraca, insano, então. Bola de Fogo. Vamos tá jogando fora pra eu não me confundir, galera. Tá, vamos tá mostrando aqui outros Jutsus aqui. Oh, o Hazen Shuriken tá vindo aqui insano, galera. Tá, o Hazen tem 25 de dano e isso daqui tem 30 de dano, né? Isso daqui é de bater, galera. O Hazen Shuriken então é pra bater e esse também é pra bater. Então, tipo, ó. Vai dar um dano a mais, né? Isso daqui também dá um dano a mais e beleza. Esse daqui, ó. O Hazen é normal. Também não é de segurar, de ficar batendo. Deve dar uns 10 de dano. 15, quase acertei. Beleza. Esse daqui é qual? Esse daqui é estilo vento, Hazen Shuriken. Acho que esse é de lançar... Ai, meu Deus do céu. Explodi tudo. Tá, esse então é o de lançar, galera. Nossa, eu esperava que eu explodir meu ma... Não, não explodir meu baú. Caraca, nossa, mas tá muito fogo, velho do céu. Tem muito fogo, tá? Então esse daqui eu já mostro de novo, galera. Então tá mostrando isso, isso... Beleza. É... Já que eu já... Eu não sei o que é isso daqui, não. Vamos ver. Tá, vamos por ordem, galera. Vamos por ordem. Isso daqui eu... Não sei o nome disso, mas... Eu cliquei e não aconteceu nada. Eu acho que eu tinha que clicar em uma pessoa. Eu vou tá pegando aqui de novo pra ver o que acontece, galera. Pronto, galera. Eu peguei aqui de novo e eu vou ver o que acontece se eu clicar em algum mob, galera. O outro aqui não tem nenhum mob aqui por perto, cara. Só tem mob lá pro outro lado. Mas eu vou tá usando isso daqui em algum mob, tipo, pra ver se... Aqui, ó. Tem um mob aqui pra ver se ele sofre dano, sei lá. Vamos ver. Toma. É... Não aconteceu nada. É, literalmente não aconteceu nada, galera. Não acontece nada. Então aquele dali eu acho que deve tá bugado, galera. Já que não aconteceu nada, ele deve tá bugado. Pra mim, se não aconteceu nada, é porque tá bugado, então. Tá, galera. Isso daqui é o Mini Hazen Shuriken. Não sei se é de lançar. Não, não é de lançar. Então é de ficar batendo. Quanto dano dá isso daqui? Isso daqui dá 10 de dano. Nossa, então pra quê? Porque eu vou usar o Mini Hazen Shuriken com 10 de dano, galera. Não tem sentido. Então aqui, ó. Mini Hazen Shuriken dá 10 de dano. Então não tem sentido você ficar usando esse jutsu, galera. Galera, como fica demorando pros modos virem, eu vou tá usando um jutsu e um modo. Então eu vou mostrar um jutsu, um modo, um jutsu, um modo, porque tem muito modo novo. É, mas se bem que os modos, é, galera, não dá pra mostrar porque os modos tem continuidade. Então calma aí que eu já vou tá mostrando aqui pra vocês outro jutsu. Tá, galera. Agora esse daqui é estilo fogo dança das chamas. Vamos ver. Meu Deus, é. É, nossa. Ah, cria um caminho. Achei que ia mostrar alguma coisa, mas cria um caminho, galera. Então, nossa, cria um caminho longo até, então. Esse daqui cria um caminho muito longo. Só é muito chato ficar esperando, galera. Cara, não aguento mais ficar esperando pra usar jutsu. Meu Deus do céu, cara. Nossa, tem até uma vilã NPC ali, uma vontade de atacar lá, mas sou bonzinho e não vou atacar, não. Vou tá testando nas biju. Beleza, galera. Vamos tá usando aqui de novo jutsu das chamas e toma. É, cria esse daqui, galera. É bem massa mesmo. E ainda consegui ter a utilidade de errar aqui nas biju, galera. Caraca, eu sou muito inútil. Beleza, galera. Galera, agora eu vou tá mostrando pra vocês o grande vendaval. Clica aqui e não aconteceu nada também, galera. Não acontece nada. Eu clico com o jutsu e não acontece nada. Então, tipo, eu fico meia hora aqui esperando. Clico no jutsu e não acontece nada. Eu acho que... Não tô achando que eu tenho cara de palhaço, cara. Não é possível não, mano. Ô, Adam, mano. Não faz isso comigo, Adam. Tá, vou ver se carrega de novo pra realmente ver se funciona ou não, cara. E se não funcionar, eu já vou usar esse daqui, que eu tô vendo que esse daqui é o que vai mais rápido. Né, galera? Pronto. Vamos tá lá usando. Vamos ver, vamos ver. Ih. É. Não... É. Não acontece nada, galera. Não acontece nada. Nada, nada. Não acontece nada. Beleza, galera. Eu vou tá usando esse daqui, que é o tsukonomi infinito. Vamos ver o que acontece a usar o tsukonomi infinito. E... Nossa senhora! Ficou de noite. E tá... Nossa! Tá todo mundo tomando dano, velho. Nossa, acho que fica, tipo, todo mundo ao meu redor tomando dano. Caraca, o tsukonomi infinito é da hora, então, galera. Nossa, velho. Fica de noite e todo mundo toma dano, galera. Caraca, acho que, tipo, todo mundo vai ficar tomando dano até ficar de dia, velho. Nossa, então o tsukonomi é da hora mesmo. Porque, ó, tá ali os três tomando dano, os três aqui tomando dano. Só eu que não tô tomando dano, acho que foi porque eu que usei, né, galera. Mas, cara, até os bichos de lá tão tomando dano, velho. Caraca, velho. Então, é, tá bem da hora mesmo o tsukonomi infinito, galera. Caraca, deixa eu ver se eu colocar de dia, que os bichos param de tomar dano, velho. Vamos ver. Não, até de dia os bichos continuam tomando dano, velho. Caraca, então eu não sei como faz pra parar o tsukonomi infinito, mano. Beleza, galera. Eu vou botar usando aqui o choque do trovão. Não, mentira. É o raio oscilante. Vamos ver o que acontece. Ih, nossa senhora. Eu solto um raião, galera. O raio é oscilante, então você solta um raio. Então você tem que mirar bem pra você acertar, pra soltar o raio, galera. Meu Deus do céu, cara. Ó, galera. Espararam de tomar dano, ó. Espararam de tomar dano. Acho que passa o efeito do tsukonomi. Acho que, então, conforme o tempo for passando, o efeito do tsukonomi passa também. Espararam de tomar dano. Beleza, eu vou estar mostrando isso aqui de novo, que eu não mostrei direito. Que é um onda de verdade, galera. Você vai e lança lá, ó. Toma, viu? Lancei. Nossa, dá dano, hein? Nossa, eu acho que isso aqui deixa um pouco lento, tá ligado? Eu não sei de quem é esse jutsu, mas eu sei que deixa um pouco lento também, ó. Vamos ver se dá bastante dano mesmo, porque eu acho que dá bastante dano. É, nossa senhora, o chukaku não deu nem pra graça pro chukaku, tá ligado? Tipo, o chukaku papou esse jutsu aqui. Cara, é que os mob também dessa área do Naruto Cristal tá muito apelão, galera, tá? Tipo, bem mais difícil de matar os mob dessa área do que da Jedi normal, tá ligado? Eu não sei se isso daí é bom ou se é ruim, mano. Isso daí vai muito do ponto de vista. O que vocês acham? Vocês acham que isso daí é bom ou é ruim, galera? Os mob mais apelão. Vamos estar mostrando agora esse daqui, que é o Vortex de Água, galera. Vamos lá. Ah, oxe, eu crio uma piscina, galera. Legal, então. Então, eu crio uma piscina, galera. Então, caso você for fazer um churrasco na sua casa e não tiver o que fazer, tá ligado? Você chama eu, que eu vou estar usando aqui o jutsu Vortex de Água. E vou estar fazendo aquela piscina pra minha casa no churrasco, tá ligado? Aí todo mundo vai ficar feliz e contente, porque churrasco, mais uma piscina, tudo de bom, né? Só falta pagode. Então, eu acho que vai ficar perfeito, cara. Vou estar usando aqui mais uma vez esse jutsu só pra vocês verem direito aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aí, ó. Carrega tudo. Acho que tem que carregar mais aqui. Pronto, aqui, ó. Aí, ó. Criar a piscina, galera. É isso aí. Criar a piscina, tá ligado? Eu não sei se os bichos levam dano aqui. Eu não sei o que acontece. Eu não sei se é pra fugir, mas... Beleza, você cria uma piscina, galera. Nossa, eu zoei já o mapa inteiro, galera. Meu Deus do céu, mano. Beleza, galera. Graças a Deus, só falta dois jutsu porque eu não aguento mais ficar esperando. Vou estar mostrando aqui aranhas de argila, galera. Porque é o do Deidara. Então, tá vendo aqui que eu... Ah! Então, né? Explodiu tudo, galera. Explodiu tudo. Então, é uma explosão, galera. As aranhas de argila, explosão, tá? Então, é isso. Eu achei que eu ia ver as aranhazinhas andando, tá ligado? Mas eu não vi. Ela só explodiu. Então, é isso, galera. Agora eu vou estar mostrando pra vocês o último jutsu. Qual é esse daqui? Ah, estilo vento e razão de shuriken. Ah, já mostrei. Esse daqui é o que eu ia lançar, né, galera? Então, ó. Eu vou lançar pra lá e toma. Nossa senhora. Vocês viram, né? É o razão de shuriken de lançar, galera. Então, esse daqui é da hora, galera. Esse daqui é insano. Gostei desse razão de shuriken. E agora vai estar bem de boa. Beleza, família. Eu vou estar lançando só mais uma vez pra vocês verem. E... Pei. Tá lá. Beleza, é isso. E agora eu vou estar mostrando os modos pra vocês, galera. Chegou alguns modos bem legais aqui pra vocês. Tipo, que nem esses daqui que eu vou estar mostrando primeiramente. Assim. Pronto. Tá, chegou uns Edo Tensei aqui. E esse daqui é o Edo Tensei... Ô, louco. Ó o barulho. Esse daqui é o Edo Tensei normal. Ficou a roupinha assim, mas tá bem parecido o Itachi. Esse daqui é qual Edo Tensei? Esse daqui é o Edo Tensei do Itachi. Só porque eu falei. Eu já ganhei alguns poderes aqui. Inazagi. Keijutsu e etc. Então, como vocês podem estar vendo, eu ganhei aqui o Inazagi. Aqui também tem o Amaterasu, que é aquilo ali. E é isso, galera. E o cara ali vai estar pegando fogo enquanto eu tô cego, tropa. É isso. Então, esse daqui é o Itachi, minha tropa. Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Esse daqui é quem? O Madara, galera. Esse daqui é o Madara, então. Esse daqui é o Edo Tensei do Madara. Esse daqui é o Edo Tensei de quem? Prova do Nagato? Esse daqui é o Edo Tensei do Nagato, galera. Edo Tensei do Nagato, ganhei alguns Jutsus. Qual Jutsu é esse? Esse daqui é o Shubaku Tensei e o Bashi Tensei. Nossa, o Shubaku Tensei vai explodir tudo, eu acho. Então, vamos estar usando aqui. O Shubaku Tensei mata todo mundo. É, matei todo mundo, porque Shubaku Tensei mata todo mundo. Manda pro alto. Esse daqui, eu não sei qual é esse aqui não, galera. Eu acho que esse daqui é o que troca de lugar, tá ligado? Tipo assim, ó. É, eu tenho que ter 40, mas eu tenho certeza que esse é o que troca de lugar. Tipo assim, tem uma coisa dropada ali, tá ligado? Eu acho que eu venho e faço assim, ó. E aí, viu? Não, ah, é o que puxa todo mundo pra mim. É o atrair, galera. Caraca, eu ia morrer sem saber que é o atrair, velho. Caraca, mano. Beleza, galera. Mostrei o Shubaku Tensei. Agora eu vou estar mostrando aqui esses modos, que eu não faço ideia do que seja. Esse daqui é o modo Boro, galera. Eu não sei nem o que é Boro. Não sei nem de onde é o Boro, mas estamos aqui usando o modo Boro. Ah, tá! É o modo Boro. Já sei o que é. É meio que aquele cone lá do Jiraiya, pode crer, de Boruto, galera. Esse daqui também tem o modo do Mitsuki, galera. Ó, o modo do Mitsuki, que é bem bonitinho, como você pode estar vendo. E também tem esse modo aqui do Mitsuki, galera. Cara, eu quero estar usando esse modo do Mitsuki aqui depois. Eu vou dar um barra clear em mim. Pronto, aí. Eu dei um barra clear. Agora eu vou conseguir ver melhor. Esse daqui é o modo do Mitsuki 2, galera. Então, bem da hora. Eu achei que ia ser, tipo, mais doido o modo do Mitsuki. Eu não sei se tem outro modo do Mitsuki, galera. Mas vamos estar vendo aqui, ó. Cara, o Mitsuki é muito louco, ó. Mitsuki... É, não tem não, galera. Não tem. Só tem, então, aqueles modos do Mitsuki mesmo. Tá, agora vamos estar mostrando aqui outros modos pra vocês. Que nem... Ó, apareceu no episódio de hoje, hein, galera. Apareceu no episódio de hoje o Boro... O Boro chique, galera. O Boro chique, ó. Como você pode estar vendo. Apareceu o Boro chique, mano. Topzão, cara. Nossa, o episódio de hoje foi top. Tá, esse daqui eu não faço a mínima ideia do que seja, galera. Como assim eu não faço a mínima ideia do que seja? Porque esse daqui é o Deus Shinobi. Deus Shinobi completo e o Deus Universal. Então, ó. Esse daqui é o Deus Shinobi. Oh! Caraca, mano. Não sei nem o que que é isso, galera. Não sei. Não tô acompanhando o mangá. Eu acho que esse daqui deve ser da Adam. Não é possível. Olha o tanto de coisa que ele tem, cara. Esse daqui é o Deus Shinobi completo. Meu Deus. Tá da hora, pelo menos, hein, cara. Caraca, mano. Ó. Tá bem bonito. Nossa, tá bem insano mesmo. E aqui tem o Deus. Meu Deus. Olha isso. Nossa Senhora. Cara, acho que eu mato qualquer coisa com tapa só, galera. Meu Jesus. Eu vou testar naquelas biju que tá ali. Ah, as biju tá pro outro lado, por lá, mano. Nossa Senhora. Eu tô até pegando fogo aqui, velho. Aí, cheguei aqui na biju. Vamos ver. Calma lá. Não tô acertando ela. Meu Deus. Será que eu não tô dando? Nossa, foi um hit. Nossa, foi um hit. É, galera. É, é, é. Nossa, é, sabia. Nossa, sim. Foi um hit, galera. Nossa Senhora, mano. Tá, isso daqui. Esses modos aqui eu acho que já tinha, mas eu vou tá mostrando. Eu não sei que moda é esse. Esse aqui é o modo do Xeringan Poder Total. Não faço a mínima ideia aqui que seja isso. Mas aqui é o Xeringan, galera. Como você pode tá vendo. E agora esse aqui é o Xeringan 2, galera. Eu não sei de quem é, não. Sendo bem sério, eu não faço ideia de quem seja esse modo. Tá, agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês que é as marcas da Maldição, galera. Tem essa marca da Maldição aqui, que é a 1, galera. Bem da hora mesmo. Tem a marca da Maldição 2, que é com o Xeringan. Caraca, bem da hora mesmo. E essa daqui é a terceira. Ah, ficou louco. Nossa, ficou muito louco, galera. Caraca, ficou muito louco, galera. Nossa. Se fosse como o Give ainda, como o Azinha mexendo, acho que ficaria mais da hora ainda. Caraca, gostei. Tá, tem aqui dois clãs novos, galera. Que é o modo Nara, galera. Olha aqui o modo... Ah, então eu não sei pra que serve isso, galera. Vamos tá testando então pra que serve isso, cara. Tá, eu tô aqui. Vamos ver se ele fica na sombra ou não. Provavelmente não fica na sombra, cara. Ele vai ficar andando. Acho que não serve pra nada. É só pra ficar mais bonito mesmo. É só pra ficar mais bonito. Não serve pra nada mesmo. Caraca, mano. Achei que servia pra alguma coisa. Também tem o modo Sem Ju, galera. Que esse daqui você já fica com o olho do Tobirama. Galera, não fica com o olho do Hashirama. Do Tobirama, beleza? Então tá bem legal. E tem mais alguns modos aqui pra mostrar pra vocês. Que é esse daqui, ó. Beleza. Karma Code, galera. Tem aqui o Karma Code 1, como você pode tá vendo. Bem da hora, bem sana. Esse daqui, ó. O Karma Code 2. Não, não é o Karma Code 2, né. Mas é sim o Karma do Digain. Esse daqui é o Karma do Digain completo, galera. Como você pode tá vendo. Bem bonito. Tem até os negócios aqui atrás. Mas é isso. Mas, rapaziada, mano. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração, tá. Eu não vou tá mostrando nada completa. Porque, cara, a Adon é muito gigante, mano. Tipo, eu tenho muita coisa. E eu já fiz uns 10 vídeos de Naruto Jedi. Então eu já tô até enjoado de fazer vídeo dessa Adon. Mas olha aí. Tem muita coisa mesmo, galera. Então se você quiser tá testando aí, galera. Você baixa e usa, beleza? Tem muita coisa mesmo. Tem, tipo, muita coisa também. Como chegou essa roupinha do Naruto Teleste. Mas é isso mesmo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no botão de gostei. Se não for inscrito, se inscreve no canal e ative o sininho. Tô postando dois vídeos por dia pra você não perder nenhum. Minhas redes sociais se aparecem aí na tela. Então segue lá pra você dar aquela força. E é isso mesmo. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis! E aí